Olá meus queridos amigos e minhas queridas amigas do nosso canal, bem-vindos, eu sou Gutenberg Nascimento e hoje eu vou realizar um sonho e quero dividir com vocês, hoje eu vou estar subindo naquela torre da TV Tribuna FM, TV e Rádio Tribuna, na companhia do locutor aí, o mito César Monte Claro e é o locutor aí que faz a voz na rádio e na TV Tribuna, então vamos lá agora, vamos subir, vai ser uma escadaria massa e eu vou tentar fazer os melhores flashes aí pra vocês, tá bom? Vamos comigo? Come on, let's go, baby! Olá galera bonita, positiva e brexiana, eu tô aqui na tribuna, eu tô aqui com o César Monte Claro, ele tá morrendo de medo aqui dos morcegos, e nós vamos subir, vamos subir na torre, gente, olha como é, TV Tribuna, é massa, eu acho que é só seguir esse negócio de redondo, né? E eles estão fazendo umas mudanças aqui, na torre, e tá, olha lá o elevador, isso aqui, são dois elevadores, né? Esse é um elevador, elevador panorâmico, mas a gente vai pela escada, tá, tudo bem, ainda bem que ela é, ela é clara, essas são aquelas janelas quadradas que a gente vê do lado dela, a gente tá meio que tá clara, a gente tá mais na primeira etapa aqui, essa, essa é uma janelinha daquelas, tô aqui dando trabalho, né, César? Não, olha só, velho, olha só, gente, que massa, e até que pintado aqui, né? É, a da, a da manchete, não é pintado não, é, é no cimento. Começando esse terror, o vento já tá começando a fazer, fazer o barulho lá. Aquele, aquele rapaz que tava mostrando as transmissões, como é o nome dele? Ele é bem simpático, né? Por ruim é só porque a pessoa não tem acesso, é só ficar olhando as janelas, né? Olha o vento, caramba! Não, a manchete não fazia esse vento, mano. Eu acho que é até essa altura aqui. A manchete já doeu, velho. Aqui dá 12. Eu diminuí na velocidade, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, até a gente chegar lá em cima. Galera, já estamos morrendo e cansados aqui. O elevador de tudo tá em manutenção e a gente tá subindo pela escada. Provavelmente já tá chegando no local que já tá escurecendo. Olha só, que máximo, velho. Aqui é a TV Tribuna. As escadas aqui já mudaram. Provavelmente é que é quando o pessoal desembarcaram pra ir pro restaurante, hein? Olha só. Esse piso foi de Brennan, foi? Não sei. Ui, chegamos no restaurante. Ai, morrendo, cansado. Olha só, que maravilha. Olha a vista, gente. Onde é que a gente vai botar a pena da gente? Olá. A sensação é de que a mãe estivesse em um avião. Olha o restaurante. É aqui o restaurante, né? É, velho. Olha, gente, que bonito. É, senhor. E malandro. Que local lindo, velho. Olha essas relíquias aqui, essas luminárias. Imagino agora tendo uma festa bem, moço, bem, cheio de gente importante, governadores, políticos influentes. Olha só, que legal, gente. E a visão é praticamente ao redor de toda a, olha, olha a mata, a reserva ambiental de Ouro Preto. Daqui temos a noção do quão grande é a parte, olha só, tem uma porta aqui que dá acesso ao nada. Muito massa, velho. Aqui deve ser a cozinha. Outra porta aqui, olha, que dá acesso ali ao lado de fora, onde não tem parapente, né? Olha, gente, a área de reserva ambiental de Ouro Preto. Olha, linda. Aqui é a torre da Transamérica. Ali é a torre da Transamérica. Agora a gente vai lá em cima. Olha a manchete, está ali do outro lado. Eita. Jesus, me ajuda aí. A inauguração dessa torre foi em 84, não é? Tu lembra, César? Tu veio? Não. Mas você já trabalhava aqui? Não, né? Claro. É uma coisa aqui do outro, né? Outro restaurante aqui. Não, verdade. A gente já tivesse ganhado essa, né? Um milhão. Muito caro. Um milhão aqui. A nova gente está todo em Vamboraça. Olha a raça. Olha só que bonito, gente. Imagina todo mundo famoso subindo aqui. Eu estou me sentindo um... Uma pessoa importante. Olha só toda a história da Tribuna. Da TV Tribuna. Olha esse fogão. Um milhão aqui. Olha, gente. Quem trabalhava aqui ficava... Olhando a vista através daquelas janelas. Por aqui, né? Olha o povo. Agora sim. Acho que agora chega, né? Eu acho que essa cerâmica aqui foi de Brennan. Pelo estilo... Olha que escuridão. Opa! Não vou, não. Que legal. O parâmetro aqui é maior do que o da manchete. Olha só, gente. Olha só, gente. Que vista magnífica. Gente, estou aqui na turma da TV Tribuna. Não é um sonho que eu tive. Não é um sonho que eu tive. E agora está sendo realizado. Você imagina que é de um sonho e depois esse sonho acontecer tudo no tempo. Tudo no tempo certo, no tempo de Deus. E essa torre aqui, gente, da TV e da Rádio Tribuna, ela foi... começou a ser construída nos anos de 80. Então, em 1983, ela começou a organização para ser inaugurada. E ela veio a ser construída depois da TV Manchete. E ali está a torre da TV Manchete. Você consegue ver daqui. Você consegue ver daqui. A diferença da okina da TV Manchete para a TV Tribuna. E olha que aqui não é nem o topo da torre, né? A torre fica bem mais alta. Olha só. Dá para ver a plataforma da Manchete tranquilamente. Olha o nível do mar. Olha só que maravilha. Efeito aqui. Esse aí é o César. Esse é o mito da TV Tribuna. Ele que está... Olha só. Esse aí é lá. Esse aqui é o... Olha que área verde. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Cuidado. Cuidado. Vai levar. Olha só. Olha toda essa área de preservação ambiental. A gente... A gente... Olha lá embaixo. O negócio. Aqui é a partida. Olha só. A beira alta. O que está aqui. 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 Olha só. Ali é a área de bala amarela e da minha farinha, olha, que lindo, esse chico ali, sai daí rapaz, Eita, tu é mais corajoso que eu, se você debruçar assim dessa forma, essa é a quina. Oh, meu Deus do céu, eu vi, aquilo dali é muito importante, né? Para os terraplanistas que acreditam que a terra não é uma esfera, ela é plana. E aí, César, manda um salve aí para todo o pessoal do meu canal Solar. Olá, gente, um salve. Estou aqui com o meu amigo Tutu, né? Ele queria matar essa vontade de conhecer aqui o topo da TV Tribuna. É um sistema que vai mais longe do que qualquer outra, principalmente em Rádio, né? Indo mais longe para ficar mais perto de você. Aqui nesse visual vislumbrante que Deus nos deu. E é isso, estamos no topo. A gente só não pode voar porque se a gente cair lá embaixo, morre. Fala, só quando a gente estiver partindo, né? A gente vai voando. Exatamente. Mas é isso, o Tutu está aqui prestigiando, né? É um privilégio para ele estar prestigiando aqui esse visual bonito. É um oceano atlântico, né? César, fala aí aquela voz, aquela voz na Tribuna FM. Tem muitos ouvintes da Tribuna que estão escutando aqui. Então é isso, Tribuna FM indo mais longe para ficar mais perto de você. É isso aí, gente. Essa bênção de Deus e a visão aqui é totalmente ampla. Muito tubarão ali, ó. O mar sem ninguém, tá vendo? Muito cardume, aqueles cardumes ali, ó. Eles estavam parecendo, né? É, cardumes escuros ali. Provavelmente seja sardinhas, né? Tu acha que aquilo ali é peixe? Aquela mancha ali. A gente está aproveitando ali, enquanto não tem os invasores da praia. Mas, ó, céu limpo. Provavelmente não chuva hoje, né? Ou chuva mais tarde à noite. Mas está lindo. Deu sorte, viu, Tepé? Foi mesmo. Previsão do tempo com César Monte Claro. Céu limpo com poucas nuvens. Sem chuva para o momento. Meu Deus, que maravilha. Muito obrigado, Vim, irmão, por essa oportunidade. Olha a manchete como fica pequena aqui, velho. Aqui está ali a faculdade. É... Todo o Recife, toda a cidade do Recife. A gente vê uma imensidão aqui. É muito mais... Barra de Jangada. Barra de Jangada. Barra de Jangada. Caraca de Agostinho ali, naquela montanhas ali final. Aquelas montanhas ali, ó, que se perdem. E o nosso companheiro aqui, o nosso Urubu Preto, né? Por tantas razões, assim, né? Você é a Urubu, né? Graças a uma águia. Olha! Olá, amigos! Tudo bem? Eu sou o Gutenberg Nascimento e estou apresentando para você essa linda torre que está em um monte, um dos segundos montes mais altos aqui da cidade de Olinda. E eu tenho o maior prazer de apresentar essa torre que eu vi ser construída na época de... de... na época dos anos 90. Daqui da torre, você consegue ter uma imagem muito bela da cidade de Olinda. Ela vem sofrendo alguns danos. essa era a parte onde o elevador panorâmico subia. No entanto, ele está desativado e apenas podendo ser utilizada as escadas. da cidade de Olinda. É isso aí, amigos! Esse é mais um vídeo aí. Com muita satisfação, muita alegria de estar aqui nesse espaço que, infelizmente, vai se desvaindo com o tempo aí. como tudo que acontece na nossa vida, o tempo vai desgastando. Menos as coisas que Deus construiu. as estruturas, como nosso planeta Terra, a Lua, as estrelas, estão todas sempre localizadas no mesmo local. Mas, infelizmente, as coisas que são construídas pelo homem passam muito rápido, como um sopro de vida. Então, nós devemos aproveitar bem esses instantes que nós estamos vivendo aqui na Terra. Para que, quando partirmos daqui, tenhamos aproveitado tudo de melhor que a Terra tem para nos oferecer. Eu sou o Gutenberg Nascimento e eu vou ficando por aqui com a maior satisfação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve no nosso canal e deixe o seu joinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.